Olá! Hoje trago-vos imagens do Buscarry 2016. Espetáculos de rua, de magia, música, clown... Aqui assisti no fim de semana passada, aqui no bairro do Borno, em Barcelona. Espero que gostem! Não é na vista do inxata, hein? Agora vais a mesclaros o mechillão ou a escopinha por detrás, para que se prote e se quede impregnado nas mãos. Uf, é muito difícil. Bom, não importa, é que por que me passam estas coisas a mim? Bom, e agora, o seja, quando eles fecham a mão com a tinca, e a mão feita para fora. Smel e... oh, mágica! Eu não sei se... você não entende? Bom! Bem fosso! Bom. Em que depois? Es por las hojas de un manga Suave viento que te ajuda A donde va tu voluntad Como que no, miralo, miralo Mas, 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 ok Coge, coge A la de 3, tienes que sobrarle cuenta al diablo Cuando diga 3, no cuando te quieras, vale Preparado A la de 1, cuenta al diablo A la de 2 Y a la de 3, otra de fuerte A la de 3, 2, 1